E aí galera, beleza? Aqui que eu falo com vocês do GamerHard, bem-vindo ao canal GamerHardBR E hoje irei fazer um vídeo aqui do For Speed Monster Hunter Esse jogo aqui é muito foda, eu não joguei ele, mas tô jogando ele agora pela primeira vez na minha vida inteira, tá ligado? Mas, como que vai? E aí E aí Então galera, eu tive que deixar o jogo mudo porque ficamos eu tocando de fundo, elas não tem copyright, então eu vou ter que deixar o jogo mudo E aí Tá beleza? Uma edição E aí 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 Eu tô apertando no de baixo aí, dá problema, tá ligado? E aí 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 Corrida longa E aí 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 Tchau, tchau. 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 Manu cu. Tchau. 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 Valeu galera. Tchau.